Nunca Nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar mesmo assim As pazes contigo eu farei nunca Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Como eu sepultei Saudade Diga a esse moço Por favor Como foi sincero Meu amor Quanto eu adorei Tempos atrás Saudade Não se esqueça também De dizer Que é você Que me faz Aparecer Pra que eu Viva em paz Viva Viva Nunca Nunca Nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar mesmo assim As pazes contigo eu farei Nunca Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Como eu Como eu Sepultei Saudade Diga a esse moço Por favor Eu Como foi Com o amor Como eu Como eu Adorei Tempos Atrás Saudade Não se esqueça Não se esqueça Também De dizer Que é você Que me faz Adorecer Pra que eu Viva em paz Para que eu Viva em paz Para que eu Viva em paz E Viva em paz Viva em paz Obrigada